Bem, amigos, hoje, de manhã, meio-dia, por aí, por esse período, saiu a convocação da seleção brasileira, técnico Dunga, e era esperado, né, algumas novidades, alguns jogadores que não se esperavam, e eu diria mais, não esperavam que fosse convocado, por exemplo, o Maicon, até porque o Maicon, na Copa do Mundo, se preparar o Brasil até esse período, vai ter 37 anos, eu acho que não tem um porquê, mas também se entende, né, se entende que ele está pensando na Copa das Confederações do ano que vem, e aí tem que começar a preparar um time forte, e esse time forte tem que ter mescla. O próprio Ricardo Goulart, que foi uma convocação que todo mundo esperava, que eu acho que não é um jogador que tem, que é um jogador que não tem condições de estar na seleção brasileira, mas pelo que vem fazendo, merecia uma convocação. Também, né, o Everton Ribeiro, que é um jogador que deveria, esse sim, vem jogando acima da média. Dos outros, né, principalmente do Diego Tardelli, a gente analisar, já vi muita gente criticar, mas no Brasil hoje, quem é o melhor centroavante? Eu acho que o Jô não tem condições, o Fred está numa má fase, e o Tardelli é realmente aquele que vem melhor se portando nas equipes. Também eu achava que ele convocaria o Robinho. Por que o Robinho? Porque o Robinho foi o capitão do Dunga, na época do Dunga, retornou ao Brasil, é um jogador experiente, um jogador que está bem no Santos, voltou a jogar um bom futebol, e para mesclar com essa meninada aí que ele está começando a convocar, e que não tem essa vida toda de Copa de Seleção Brasileira, eu achava que até o Dunga pudesse convocar o Robinho. Mas, tirando isso, né, claro que tem alguns que, por exemplo, não gostariam que o Hulk, pelo que fez na Copa do Mundo, fosse convocado, mas a gente também tem que dar um crédito a um treinador que, se sabe, vai preparar uma equipe, tem que fazer essas convocações, tem que experimentar principalmente para que a imprensa e a torcida saiba se esse jogador vai render ou não numa seleção brasileira. Portanto, vamos esperar para ver o que pode acontecer. É muito prematuro criticar hoje o Dunga, como também é muito prematuro qualificar ou tentar desqualificar qualquer tipo de convocação do treinador. Do lado do Internacional, do lado vermelho, o Internacional se preparando para um jogo dificílimo contra o São Paulo no Beira-Rio, jogo complicado, jogo que vai ser realizado amanhã, mas do Internacional a gente vai falar amanhã melhor. O time do Grêmio que já tem o seu opositor na Copa do Brasil, que é o Santos, tem um jogo dificílimo na quinta-feira contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, e o Grêmio continua ainda com algumas especulações. Luiz Felipe Scolari continua com o seu mistério, mas provavelmente até amanhã a gente sabe quem realmente Luiz Felipe vai colocar em campo. A gente espera que ele mantenha, no mínimo, uma espinha dorsal de time de futebol, porque está muito difícil, está muito complicado. Ora, joga o Max Rodrigues lá na lateral direita, o Pará retorna, tem o deslocamento do Ramiro para a lateral direita, depois o Ramiro na outra partida joga de volante, o Edinho entrou, o Felipe Bastos já não vai poder jogar na próxima partida. Então, fica um time, e um time de futebol, como eu sempre digo assim, antigamente a gente sabia os times de cora. A gente sabia, o que é o de cora? A gente sabia a escalação já mesmo antes da quinta-feira do treino apronto. Só se trocava quando tinha alguma lesão. O Felipe está botando tudo isso de lado. Não mantém um time, não mantém a mesma espinha dorsal, modifica principalmente os setores, tanto defensivo como no meio de campo, e o ataque também. Mas, eu acho também que ele tem um período de uma nova adaptação do time do Grêmio, daquilo que ele possa ver, aquilo que ele vai poder exigir dos seus comandados. Esperamos que, e espero que ele logo, logo tenha uma equipe e tenha condição de fazer com que o Grêmio tenha uma boa caminhada nesse campeonato brasileiro. Bem, meus amigos, por hoje era isso. Amanhã eu volto. Uma boa terça-feira a todos.